Chega pra lá, coro! Tomar um solo Sol abriu gostoso, não é, Bruno? No que passa a chuva assim Ô, quanto é você, Bruno? Falar com o seu negócio Estudia Choveu e fez solo três vezes aqui em Paracatu Aí no que abri o solo Eu abri a casa, eu secava os trenhos Eu punha lá fora a roupa Daqui duas horas, pá, chovia Eu saia fechando a casa Coisando tudo de novo Abri o sol, abria a casa Secava tudo, ponhava a roupa lá fora Chuvia, vou voltar, Bruno Acabou o dia, eu tava cansada desse forfé De seca e moia Moia e seca Solo e chuva, casamento da viúva Vocês falam Deve ter muita viúva casando Então Acabou o dia de novo Obrigado.